Oi gente, tô aqui de volta com um vídeo de bate-papo, explicativo Não dava pra eu continuar a mostrar produtos, produtos, produtos sem fazer esse vídeo, gente Mas eu sempre vejo que as pessoas ficam com dúvida dessas nomenclaturas, né? O que é no pool, low pool? Afinal, o que é isso, né? Isso é bom, isso é ruim, é perfeito, maravilhoso, não presta, não serve Que é co-wash, então assim, não só pessoas do meu convívio Mas também vocês aí do outro lado sempre mandam pra mim O que é isso? O que é que significa? Então pra eu parar, pra explicar essa pessoa através de comentário é bem complicado, né? Então assim, eu resolvi trazer esse vídeo Eu disse, não gente, já passou da hora de eu trazer esse vídeo, né? Pra as pessoas entenderem Então assim, eu cheguei agora aqui no YouTube, né? Então eu cheguei agora no YouTube, acho que no mês de junho Ou foi maio ou foi junho, agora do ano de 2020, né? No meio da pandemia Então assim, eu já tenho uma convivência com produtos Já tenho uma vivência, né? De leitura Então vamos lá começar Quem foi que criou essa história de Noe Lopu? Pelo amor de Deus, né? Então essa história, essa nomenclatura, essas duas técnicas, né? Foram criadas por Lohane Macei Vou deixar aqui o nome dela e vou deixar aqui a foto Que é aquela criadora, idealizadora da marca Deva Curl Então essa Lohane, ela é americana, né? Então assim, ela criou isso aí porque Ela se transformou em cabeleireira, né? Então realmente ela fez a formação em cabeleireira E passou assim a estudar mais, né? A curvatura Então assim, ela se especializou realmente Em cabelos cacheados, ondulados, cabelos afro E ela viu que a necessidade dela Era necessidade de muita gente Percebendo a necessidade Realmente assim, estudando, né? A diferença de um cabelo com curvatura Mais fechado, um cabelo cacheado Um cabelo ondulado Então qual a necessidade, né? Desses cabelos Então assim, ela via que usando muito shampoo com sulfato O cabelo ressecava bastante Porque naturalmente Quem tem o cabelo ondulado Quem tem o cabelo cacheado Geralmente tem a raiz mais seca, né? Então assim, a oleosidade produzida Não consegue chegar até as pontas Principalmente se for um cabelo longo, né? Devido a curvatura Então o caminho, ele é mais longo Então ela percebeu que assim O uso do sulfato forte Com frequência, né? Dos cabelos cacheados Os cabelos ondulados e crespos Eles tendiam a deixar o cabelo mais ressecado Então eu já falei aqui pra vocês Que existem várias formas De se danificar o cabelo Não só com instrumentos térmicos Não só com química alisante, né? Com descoloração, com tintura Mas também no nosso dia a dia Nós estamos sempre Nós estamos sempre Agredindo nosso cabelo Então assim Eu sou fisioterapeuta, né? Eu vou passar pra vocês A minha ideia, né? Eu vou passar pra vocês O que eu entendo E vou passar pra vocês também A minha vivência, tá? Então assim Eu como profissional da área da saúde Eu sempre recorro mais Para o que está cientificamente comprovado Sendo que Eu tenho a perfeita A perfeita noção E a sabedoria De dizer pra vocês Que nem tudo que não está aprovado Pela ciência É porque é mentira Então vamos lá O método No e Low Pool Então foi criada por essa moça A Lorraine Então a Lorraine Viu que assim Vamos ver assim Os produtos que a gente pode utilizar Pra danificar menos o cabelo Com as químicas aí Dos produtos Esse nome Pool Ele significa o que? Ele vem de shampoo Então Low Pool É o uso de pouco shampoo Seria assim É o uso de pouco shampoo E no pool O uso de shampoo nenhum Então o que é que isso vai acarretar? É o que é que isso acarretou Ao longo do tempo Nesses dois métodos Tanto no No Quanto no Low Pool Tem algumas coisas Que são proibidas Exemplo Pra No e Low Pool É proibido Totalmente O uso de sulfato forte Eu vou deixar pra vocês Aqui o link Do blog Da Tamirismaya Que ela é assim Ela é expert nisso Então ela fala muito Sobre a técnica De No e Low Pool A experiência dela A vivência dela O que é que é proibido O que é que não é Mas eu adianto aqui pra vocês Que nos métodos No e Low Pool Não entra Parafina Nenhum derivado de petrolato Como isoparafina Como vaselina Como óleo mineral Por quê? Porque essas substâncias Para serem retiradas do fio Precisam de Uma Precisam de sulfato forte Um shampoo realmente Mais limpante Que ajude a retirar Sendo que Não existe comprovação científica De que os shampoos Low Pool Não retiram Então assim É uma coisa que É meio dúbia Sabe? Então a criação dessa técnica Não foi puramente Sobre estudo científico Foi assim Ah, olha Eu vou usar isso aqui Eu acho melhor que é assim Então vamos lá usar Então assim Tem muita gente Que é adepta Das técnicas De No e Low Pool Eu não sou contra Inclusive assim Um monte de produtos meus Eles são No e Low Pool Vocês já viram aqui Eu não tenho Eu não tenho isso Sendo que eu também Não tenho frescura Nenhuma em usar um petrolato Em usar uma parafina Eu não tenho problema Por quê? Eu gosto de shampoo limpante E até hoje Olha a fibra do meu cabelo Gente A fibra do meu cabelo Assim É um cabelo que já passou Por vários danos de química De quimicalizante Como Formol Como Botox E eu Assim Eu convivo com esses tipos De produtos há anos Então nunca tive isso Ah, eu não vou mais usar Produto que seja Que seja só liberado Para No e Low Pool Eu não tenho isso Sendo que nas técnicas De No e Low Pool Não são permitidos Os sulfatos fortes Nos shampoos Não são permitidos Os petrolatos Não são permitidos A isoparafina Parafina líquida Óleo mineral Por esse motivo Que eu já falei pra vocês Porque eles formam Uma capa no cabelo E pra retirar Tem que ser com produto Um pouco mais limpante Vamos lá Passar pra nomenclatura Vou deixar aqui No pool Significa que você Não vai usar shampoo Se você não pode usar shampoo Com sulfato forte Nem shampoo Low pool Você não pode usar Produtos que Você não pode usar Produtos que você Não vai conseguir remover Com a higienização Partindo do princípio Lá quando a gente Estuda na escola De que semelhante Dissolve semelhante Eu não vou conseguir Retirar Esse silicone Se eu usar um produto No pool Ou seja Um produto que ele Não tem o sulfactante Suficiente Forte pra poder Retirar aquilo ali Entendeu? Então assim É um assunto Assim que é bem extenso Sabe? Daria assim Acho que uns 3 ou 4 vezes Pra explicar direito Tem um pra vocês Mas no pool Eles não permitem O uso com shampoo Nem shampoo Low pool Como por exemplo Esse aqui Da Lula Que realmente é um shampoo E nem E nem um produto Aqui como esse Da escala Que ele tem O sulfato forte Então ele não permite Então assim Tem gente que só lava O cabelo com condicionador E com máscara liberada Tem gente que não usa shampoo Gente Acredita Eu assim Isso aí Eu sou contra Eu sou contra Não sou contra a pessoa Mas eu sou contra a ideia Então a pessoa que Só usa esse tipo de creme Aqui pra lavar o cabelo Com o tempo Vai ter seborréia Com o tempo Vai ter caspa Então vai acumular resíduos Que não necessariamente Só resíduos químicos Mas resíduos mesmo De suor Isso vai se acumulando Isso vai causando irritação Existem vários relatos De pessoas pelo mundo inteiro Que fizeram essa técnica E tiveram reação alérgica Ou então que tiveram seborréia Problemas no couro cabeludo Problemas até de queda Tá Então até mesmo com aquela Com aquela marca DevaCur Já teve vários relatos Assim Uma marca que eu gosto muito Não tenho nada contra Tá Mas assim Essa questão É bem uma questão assim Bem sensível Tá Não quero que vocês Fiquem com raiva de mim Por causa disso E eu acho assim Que vocês já perceberam Que eu sempre Quando eu faço indicação De produtos pra vocês Eu indico Tudo Porque eu não tenho isso Um exemplo assim De creme Que a gente chama De co-wash O que significa co-wash Co-wash significa Técnica de lavagem Com cremes E o melhor Na minha opinião De todos os tempos É esse aqui O Comigo Ninguém Pode Da Lula É um produto Que eu já uso Há muitos e muitos anos Ele tem uma textura Assim bem molinha E é incrível Como ele faz espuma Ele limpa Perfeitamente Sendo que Se eu usar Por exemplo Um produto Que contenha Um dimeticone Um amodimeticone Que estão Silicones proibidos Para o no-pull Ele não vai tirar Então partindo Daquele princípio De que semelhante Sabe semelhante Ele não vai conseguir retirar E aí esse produto Vai se acumulando Então assim O grande problema Das pessoas Que dizem Ah eu vou agora Vou fazer low-pull E não entendem A técnica O grande problema Tem gente que faz Ah eu odiei aquele shampoo Nossa ele não lava Meu cabelo Ele nem faz espuma Mas gente Vocês tem que entender Então por isso Que eu trouxe aqui Acho que eu ainda demorei Para trazer esse vídeo Então a gente tem que entender O significado A gente tem que entender A funcionabilidade Tem que entender A mecânica da coisa Então no-pull Não permite o uso de shampoo Ok? Decorou isso Então não usa sulfato forte Não usa silicone insolúvel Quais são os silicones insolúveis? Dimeticone Amodimeticone Ciclopentaciloxane Dentre outros Que vou só olhar na tabela Realmente para vocês Verem Porque senão vou passar O resto da noite Aqui falando disso Só mencionando silicones Então se eu uso um silicone Que é proibido Para a técnica de no-pull Eu não vou conseguir retirar E ele vai se acumulando Se acumulando Até que meu cabelo Fica rígido Ele vai ficar opaco Ele vai ficar feio A técnica de low-pull Então vamos pular Para a técnica de low-pull O low-pull Ele já permite um shampoo Então assim Já permite um shampoo Como por exemplo Esse aqui da Lola Ele não contém O sulfato forte O sulfato forte É aquele ingrediente Surfactante Que ele vai retirar Tudo do seu cabelo Tudo mesmo Ele tira parafina Ele tira tudo Inclusive uma coisinha a mais Que é a hidratação natural Do seu cabelo Também se vai Com ele Então um produto Assim feito esse Aqui da Lola Ele vai sim retirar Um amodimeticone Vai tirar um dimeticone Vai tirar Esses silicones Mais insolúveis Ele vai sim retirar E vai ter uma limpeza Mais suave O que é que acontece Nessa questão Do no-pull e low-pull As empresas Tendem a usar Produtos de origem Mais natural Então muitas vezes Eles não usam O sulfato forte Eles não usam O sulfato tanto forte Mas eles fazem Um processo chamado De saponificação Dos olhos A Lola faz muito isso A Lanza também faz isso Então assim Saponificação dos olhos Significa o que? Eles vão pegar o óleo Aquele Eles vão pegar o óleo De origem vegetal E vão transformar Num sabão Eles vão fazer Um processo Uma mistura Que vai transformar Em sabão E aí eles colocam Nos shampoos Vai promover Uma limpeza Eficiente Mas uma limpeza Mais suave Então o que é que A técnica de low-pull Não permite? O que é que a técnica Não permite? Não permite Assim como lá no low-pull Parafina líquida Não permite Isoparafina Petrolatos De origem Assim Em geral Óleo mineral Porque eles realmente Formam filme E aí eles dizem Que eles não limpam Suficientemente Para retirar Esses produtos A questão Então assim Do Da parafina Da isoparafina Dos petrolatos Mas também Em relação ao acúmulo Então por isso Que as pessoas Que seguem essas técnicas Geralmente não usam Produtos com parafina Sendo que Gente Um dia eu ainda coloco Na cabeça de vocês Que isso é ilusão Eu digo pra vocês Não fiquem com raiva de mim Não Por favor Isso é ilusão Porque eu estou aqui O meu cabelo Ele é saudável Ah Milena Mas você usa lanza Você usa querastase Querastase também Tem óleo mineral Então assim Eu tenho duas máscaras Da querastase Que tem óleo mineral E nem por isso Meu cabelo está feio E nem por isso Meu cabelo é bonito Só por causa disso Então tem gente que diz Ah essa máscara Ela é boa Porque ela tem petrolato Petrolato é maquiagem Gente Nosso cabelo É uma fibra morta Não tem a capacidade De se regenerar Assim como a pele da gente Então tudo Exatamente tudo Que você colocar no seu cabelo Fora água É maquiagem Tá bom? Então essa questão É do petrolato Ah eu não uso petrolato Porque é só maquiagem Ah porque não sei o que lá Gente Tem tanto produto por aí Que é só maquiagem A progressiva que você usa É uma maquiagem O botox que você usa Ah mas é orgânico É maquiagem É orgânico assim A base dos ácidos e tal Mas não dá em árvore Então Então já não é Então assim gente Às vezes eu fico chocada Com pessoas que usam Química lá Usa guanidina Usa hidróxido Usa isso e aquilo outro Não mas eu faço low pool Assim Eu não estou dizendo Que não é para fazer Não estou dizendo Que eu sou totalmente contra Mas eu estou dizendo assim Que é a lógica Sabe? A lógica Então um cabelo Que é extremamente danificado Processado por química Que usa descoloração Por que que não pode usar Uma parafina líquida? Qual o problema disso? Então assim gente Eu fico Às vezes fico Meio chateada Mas não é com vocês não É com a falta de lógica Do processo Então vamos lá Então os produtos Que são liberados Para low pool Eles permitem Os silicones insolúveis Que seria O amodimeticone O dimeticone Ele permite também O ciclopentaciloxano Que são os silicones Mais utilizados Já na técnica de low pool Os silicones Eles também são aceitos Sendo que os silicones Que são solúveis em água Porque lembra Que não pode usar shampoo? Então assim Os silicones que são solúveis em água São principalmente aquele Pegue 80 Pegue não sei o que Tudo aquilo é silicone Solúvel né Eu vou deixar aqui para vocês Vocês consultem lá A listinha E tentem decorar Então a gente A partir de hoje A gente vai Quando você chegar no supermercado Qualquer lugar Você já vai ler a fórmula Eu sei que tem muita gente aqui Que já faz isso Mas eu chego Eu fico olhando De um canto ao outro Porque às vezes É um componente proibido Ele vem lá no finalzinho Como um conservante Mas ele vem Então é muito importante A gente saber ler Se vocês aprenderem A ler as fórmulas dos produtos A interpretar Vocês vão desaparecer Com todas as dúvidas Se é reconstrução Se é nutrição Qual o resultado Que vai dar no meu cabelo Será que é proibido Será que não é Então quando a gente fala assim Em relação a proibido É proibido Para a técnica de no e low pool Que seja proibido Meu marido até Até falou comigo Ah eu achava que era proibido Por lei Não Então assim É proibido para as técnicas No e low pool Para quem segue Eu nunca segui A maioria das minhas máscaras A grande maioria das minhas máscaras São no e low pool Mas não por uma escolha minha É uma escolha mesmo Aí das marcas Então muito obrigada por assistir Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau